3, 2, 1... Galera, tô passando aqui no começo do vídeo pra dar um aviso muito legal pra quem curte Free Fire Exatamente, o jogo tá em alta aí E hoje eu vou dar uma dica pra vocês conseguirem moedas e diamantes no jogo Então, é simples, é só você baixar um aplicativo chamado Loot Boy O aplicativo é gratuito, tá? Pro Android, pro iOS E eu vou mostrar pra vocês aqui como coletar Loot Coins Clicando no canto superior direito E em seguida eu vou abrir alguns Loot Packs gratuitos também, tá bom? Gente, tem também um novo recurso diamante Onde você abre os packs premium grátis É só você fazer o download de vários jogos pra celular E aí coleta os diamantes Só você ir na área de diamantes e escolher o pacote que você quer abrir Eu, por exemplo, vou abrir aqui o pacote do Free Fire Vamos ver o que vai acontecer Aí, ó Ganhei aí alguns cases de jogos, moedas e finalmente os diamantes Aqui no inventário raspando eu consigo resgatar os diamantes Ah, e depois de 10 pacotes premium Você recebe um pacote surpresa de graça Lá você pode obter todos os diamantes que você precisar Créditos do Google Play ou versões completas Os cartões dourados estão em packs premium Sempre em versões completas pra PC Ah, e todos os fãs do GTA também podem conferir os pacotes E pegar os Shark Cards E usando o código FFLOOT O LOOTBOY vai te dar 20 diamantes e mais 2 mil LOOTCOINS Pra você resgatar o código vai em configurações do aplicativo Depois de ter feito o login Isso também se aplica aos usuários da comunidade LOOTBOY E se você é usuário iOS você consegue fazer isso pelo site Então galera, não perde tempo Acessa agora o primeiro link da descrição e baixa LOOTBOY E agora, bora pra esse vídeo Porque esse vídeo, mano, tá muito massa Xala, moleques e bonecas Beleza, retendível aqui Trazemos pra vocês hoje um vídeo Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo muito legal Que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais Porque hoje nós vamos fazer uma brincadeira Que vocês adoram Que no caso é O Salada Mista Exatamente, galera Só que o Salada Mista hoje vai ser um pouquinho diferente, tá? Por quê? Porque eu vou fazer um Salada Mista com frutas reais Então temos aqui a pera Temos aqui uma banana Aí você deve estar falando assim Mas, gente, não tem banana no Salada Mista É pera, uva, maçã, Salada Mista Mas a banana vai ser como se fosse a Salada Mista Então temos aqui a Salada Mista Temos aqui a pera, temos aqui a uva E temos aqui a maçã E temos a Virgínia também Bom, enfim, pra esse vídeo eu chamei Virgínia, chamei João Chamei Laís e Ana Moscone E como que vai funcionar o Salada Mista? Eu não sei se eu chamo esse Salada Mista novo de Saladão Mistão Ou eu espero o Saladão Mistão Pra quando eu for fazer com beijo Bom, enfim, vamos fazer o seguinte Esse daqui vai ser o Salada Mista com frutas reais, né? Frutas da vida real Se esse vídeo tiver 100 mil likes, aí sim eu vou fazer o Saladão Mistão Que vocês estão perguntando há muito tempo quando que vai ter Aí vai ser com beijo, tá? Então é isso, lembra de deixar o like no vídeo 100 mil likes, se inscreve no canal pra você não perder nada E pro canal chegar a 26 milhões, falta pouco Divulga pros seus amigos, pras suas amigas, manda pra todo mundo E lembra dos horários de vídeo Meio dia, duas, seis e oito, tá? Lembra de me seguir aqui no Insta Segue aqui rapidão pra você ficar ligado em tudo que eu tô postando, tá? E é nóis Agora eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar Normalmente a pessoa fica vendada e tem que ficar cantando Pera, uva, maçã, salada mista Dessa vez não Dessa vez a pessoa vai ficar virada de costas Ou ela pode até sair daqui e tal E a gente vai pegar e escolher quem vai ficar com qual fruta Já passou Aqui a gente pode trocar e tal E aí ela vai ter que falar Uma fruta Pera Quem tiver com a pera na mão vai ter que fazer a ação que é relacionada com a pera Então o pera é abraço, né? Pera não é aperto de mão? Não, pera é abraço Aí maçã, beijo no rosto Aí tem pera, maçã, uva Que era a massagem que a gente fez Então vai ser a massagem E tem o salada mista, que é um selinho Então quem ficar ali com a banana vai ter que dar um selinho Então é esse o jogo Agora vamos ver quem vai começar aqui escolhendo a fruta Então quem tirar diferente começa ali Dois ou um Laís Laís, Laís, Laís Então você vai começar Então é você dar a uva pra gente E vamos lá, a gente vai trocar aqui Só que não, não, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá, que você vai roubar Vai olhar Então vamos lá, agora a gente vai embaralhar aqui Galera, só um negócio A gente pensou aqui e eu acho que fica mais divertido Se a uva for contar um segredo Tá, então eu acho que fica massa Se quem tiver com a uva na mão Vai ter que falar um segredo pra geral Então é isso Agora, Laís, pode vir pra cá Pode vir pra cá E aí você vai cantar a música, tá bom? Enquanto ela vai cantando A gente vai trocando aqui O que a gente quiser, tá bom? Então vamos lá Três Dois Você não olha pra cá, hein Três, dois, um e vai Pera, uva, maçã, salada mista 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 Pera, uva Quem tá com a uva na mão é o João Zão Bom, eu tava com a Pera A Ana Moscone tava com a banana, né Salada mista A Virgínia com a maçã E o João com la uva Ê, uva Então, João Vítor Você vai ter que contar um segredo pra galera Na verdade pra todo mundo, né Então conta um segredo Algo que ninguém saiba Tá Já sabe? Tá, eu acho que eu já sei Ai, 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 ai Lá vem bomba Então, ontem à noite eu comi um negócio estragado, né Que acabou dando revertério Eita E no momento eu estou com muita dor de barriga Agora, aqui no vídeo? Mentira Nossa É você que tá peidando, então Eu tava sentindo um cheiro estranho Eu também senti É, tá assim Então eu não senti o cheiro estranho Eu não senti, mas eu vi que ele tá meio impaciente assim, ó É, mas eu vou aguentar Mas vai aguentar até o final do vídeo? Boa, Joãozão Depois capricha Fechou? Então agora você vai lá pro lugar E você fica segurando aqui Esta uva E você, João Vitor Vai lá Agora você vai cantar E a gente vai trocando aqui Não vale olhar Olha pra baixo Tô lendo pra baixo Vai Três Dois Um E Valendo Calma, tá? Tudo tem o seu porquê. Beijo no rosto, então, e um... Calma, Lays, tá nervosa? Tá jogando a maçã lá pra cima. Mas é um beijo no rosto. Encontra a Lays, oi. Não, tem que ser beijo no rosto. Tem que ser beijo no rosto. Então, vai lá, 3, 2, 1, e... Ai, que fofo! Beleza! Falou fofo! Tchau, moço fofo. A gente queria ser meu irmão. Fica agitando, né? Mas enfim, ok. Maravilha. E agora, Lays, você voltou pra lá, velho. Minha vez. Caraca, você... Você tinha me no seu lugar? Você nunca tinha brincado, você nunca tinha brincado. Eu tô muito participativa dessa brincadeira. Exatamente, então, vamos lá. Olha pra baixo, né? Porque senão vai roubar. Claro, né? Beleza, vamos ver aqui. 3, 2, 1, e pode começar! Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva, maçã, entrevas, malada mista. Nossa, eu não entendi nada que você falou. Vai, continua. Uva, salã, malada mista. Pera, uva, maçã, salada mista. Esqueci. Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva. Uva! Ai, ai, ai. Nossa, a Laís, ela tá com a uva, né? Ela tá. Ó, uva estava na mão da Ana Moscone. Minha mão. Ana Moscone, você vai ter que contar um segredo agora pra todo mundo. Ai, eu não tenho segredo. Tem sim. Ai, ai, tem muito. Vai, então... Tá, posso pensar, pelo menos? Pode, pode pensar. O tempo é assim, de boa. O João Pitor nem tá com dor de barriga. Vai lá. Eu vou falar uma coisa... Vixe, quando ela começa assim é porque vai vir chumbo. Parece que ela pensa direito. Então... Ei, olhou pro lado, vai entregar. Eu já fiquei com o João depois que a gente terminou. Eu sei. Nossa, véi. Nossa. Revelação bombástica, hein. Ela acabou de confer... Nossa Senhora, a cara desse. Ela teve coragem de falar pro vídeo, véi. Eu também falei, nossa, véi. Nossa. Ai, pronto. Peraí, a gente tava no dia. Já falei. É, mas é... Mas eu falei, não vou contar as coisas. Não, eu também não. Não vou contar as coisas. Então, cada um é cada um. Então, maravilha. Falou. Falou. Agora, Ana Moscone, você vai pra lá. Eu vou. Você vai pra lá. Então, agora... Ora, me escolhe, por favor. É como você, hein. Vamos ver. Tá. Três. Dois. Um. Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva, maçã, salada mista. Pera, uva, maçã, salada mista. Ah, mentira. Que roubalhona. Eu falo. Eu tava com a cabeça baixada. Eu vou falar o negócio. Eu vou falar o negócio. Ela ia escolher a salada mista pro Pedro. Não, eu quero mostrar o negócio. E vocês vão me falar nos comentários. Todo mundo tá com o negócio. Eu ia fazer. Tinha que dar sentido. Não sou bobo. Ó, eu quero... Eu vou mostrar pra vocês o negócio. E vocês vão me colocar nos comentários. O que vocês acham? Filma aqui. Eu não vi! Filma aqui. Ó. Aqui tem o reflexo. Eu estou aqui, ó. Eu tava assim. Então, eu quero... Eu quero saber o que vocês acham. Quero saber se vocês acham que Ana Moscone deu uma olhadinha assim. Não olhei. Olha depois antes ali. Volta ali depois e vão ver. Eu vou. Eu vou ver o vídeo. Pedro, ou... Ou... Ela combinou com o João. Que combinei! Aaaaah! Ó, na quarta rodada você pega a banana. Bom, enfim. Ok. E vocês estão ligados o que é o salada mista, né? Salada mista é nada mais ou menos do que selinho, gente. Selinho, né? E se fosse o saladão mistão, era beijo. Mas, ok. Então, como é o salada mista, então, selinho aqui. Vai? Vai? Vai! Ah, não. A cara tá dando uma cena. Oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Oh, os dois já estão engatinhados. E o João tirou no cabelo. João já vai aqui na intimidade. É, óbvio, gente. Não tem só muito chato. A gente vai dar ou não? Então vai, três, dois, um, e... Ai, 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 meu senhor, velho. Só, 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 só quero, só quero. Nossa, velho. Cara, esse aí foi até com mãozinha assim. Ai, pera. A Lamoscora tá abriu a boquinha, mas... Oiêêê, Lamoscora. Já foi, já. Já foi, já foi. E agora é a sua, velho, João Vitor. Vai lá, você mesmo, eu também não joguei. Eu não joguei, mas tudo bem, vai lá. Então, é agora, hein. Um, dois, três, e vai. Vai. Pera, uva, maçã, salada à vista. Pera, uva, maçã, salada à vista. Canta pra fora, meu filho, vai. Pera, uva, maçã, salada à vista. Pera, uva, maçã, salada à vista. Pera. Pera. Pera, pera, pera. Pera foi com quem? Foi com a Ana Moscone? Tava sim. Na verdade, assim, eu dei a banana. Qual tava antes com ela? Tava a pera. A pera? É. Então, enfim, o que tava antes é o que vai. Então, beleza. Só que pera é simples, é só um abraço, só que nesse caso é um abraço forte. É. Não, é só um abraço. E um abração, assim, ó. E um abraço. Um abraço. Três. Dois. Um. E... Aaaaaah... Tá com vergonha, tá com vergonha. Bom, ok, gente, esse foi o salada mista com frutas de verdade, frutas aqui da vida real. Eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o like, 100 mil likes. Tem que ter 100 mil joinhas, porque se tiver 100 mil likes vai ter o saladão mistão, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal pra vocês não perderem nada, ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias, meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários de vídeo, tamo junto, segue a gente aqui rapidão e um grande beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau! Não sai do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, são vídeos bem legais e tenho certeza que vocês vão gostar bastante, então clica aqui rápido pra vocês assistirem, só vídeo massa, só vídeo da hora, clica, clica, clica que é nóis, vai lá.